Boa noite, estamos de volta aqui, estamos no portão de barco, estamos aguardando, né? Estamos aguardando aqui, dá o painel ali, ó, Belém. 238 e estamos aguardando aqui, né? Daqui a pouquinho nós estamos fazendo a chamada ali, aí estamos aguardando, né? Para levar tudo aqui na fila aí, aí estamos aguardando para poder embarcar, né? Entendeu? Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí. E aí, uma galera esperando o embarco, outra desembarcando aí, ó. Entendeu? E é assim, uma desembarcando, outra desembarcando e estamos na espera aqui, beleza? É isso aí, galera. Já passemos aqui. Vamos embarcar aqui agora, né? Beleza? Olha aí, ó. Fechão aqui na... Na plataforma de barco. Fechão ali, ó. Outro aqui, ó. Beleza? Vamos lá. De Belém, de São Paulo para Belém. Às 9h50 da noite. Fica. Tá bom. Estamos embarcando aqui nesse exato momento, beleza? E é isso. Acompanha nós aí que vai estar cheio de bola. Beleza, galera? E é isso aí. Vamos aguardar aqui. O que tiver. Estamos aguardando aqui. Fica a galera embarcando aqui. A gente vai... Beleza? Estamos acabando de embarcar aqui, né? Estamos... Estou aguardando aqui o pessoal carmalo aqui. Estamos... Espera aqui os comandantes aí. Esperamos aí, né? Aí nós... Estamos... Espera aí pra... Boa noite, boa noite. Boa noite. Espera aí a galera sentada aí, né? E vamos embarcar, entendeu? Vamos embarcar agora. Entrando aqui, né? Vamos procurar esse controlo aqui. A minha 24A. É lá pro final, eu acho, né? Tá vazio. Avião bastante vazio. Deve ter entrado... Vai entrar mais gente aí. Beleza? E é isso. Aqui tá... Embarcando agora. Lá é bastante vazio, né? 24A aqui. Aqui é a minha. Encontrei a minha aqui. 24A. Beleza? É isso. Uma pausada aqui. É aqui cabendo de... Pegar o nosso assento aqui, né? Estamos aqui. O avião bastante vazio aí, ó. Entendeu? Aí na... Tá bem vazio mesmo. Aqui, ó. Vamos andar pra ali. Beleza? E é isso aí. Agora vamos... E como sempre, eu viajando sempre na parte da asa, né? Que bom, né? E aí, ó. O som aí. Falta aí pra ficar na... Na tapa, né? Sim. Falta o pulga. Parece que tem o... Cabendo aqui, ó. Acabou esse aqui. Aqui tem a... A mesinha aqui, né? Sra. e senhora, tudo bom. A noite. Reforçamos... Isso aí, ó. ... a prioridade do uso de máscara durante todo... É então... Cobrindo o bom cartilão. Vamos aqui na... A espera aqui. Beleza? Guarda aí que a gente vai... Aqui no São Paulo. Na Belém, né? A gente vai acompanhar aí que vai estar. Daúde e Baú. Na boa. Beleza? Eu pensei que é a companhia. Vai subindo. Eu quero levantar aí. Entendeu? Esse aqui, ó. Vai, vai. Vai. A gente vai baixar. Vai tudo. Entendeu? Mas é isso aí. Contar mais aí. Beleza? São Paulo, Guarabela. Exatamente às... Exatamente às... Dez horas. É isso aí. Beleza? É isso aí. É isso aí. Todos bem-vindos a bordo. Abastando gente. Bastante gente ainda. E tomo... Aguardando aqui a hora do... Da decolagem. Beleza? Tá... Beleza? Aqui na... Na espera do... Dovão decolagem. Beleza? É isso aí. Tá louvão. Tornando overhead bin. Dezendo free access to the aisles and emergency exits. Remember to hold your electronic devices, such as tablets and smartphones. They can also be placed in the pocket in front of you. If your seat is next to an emergency exit, you may be required to operate it. If you do not feel comfortable, talk to one of the flight attendants. And... ... ... I mean...